Música Empresa Austrália INI reta a responsabilidade pela exploração de gás no petróleo e a costa sul. Empresa gás no petróleo na Austrália reta a responsabilidade e a exploração reserva e a taxa de costa sul. Com o permissão oficializa-lhe o Rússio contrato entre a Autoridade Nacional do Petróleo no INI Austrália e Hotel Timor, a Quinta-Nem. E a fase primeira, a empresa se ralou da ULU estudo viabilidade sísmico. A empresa se ralou a duração de Nantolo no IKUS-Liu. A empresa se cria a estimativa que foi apresentada ao governo. No governo, a empresa se aloca o orçamento do pedido Rússio-empresa. Temos planos para buscar as alternativas, mas buscamos potência, selo, para complementar o desenvolvimento do Greta e Sarrajnia. Hoje, o futuro, o sucesso, o caro, o rendimento para a nossa nação. O público, o Parlamento, o que foi na Dauk, o que foi na Dauk e o que foi na Dauk, há uma discussão no Parlamento. E as preocupações do Bukhida, não está com o que vai acontecer. O que foi na Dauk e o que foi na Dauk? entre a parte do sul do Greta e Sarrajnia, e a parte do norte do campo da Narang-Chuditz, na região da Gásmaca, neste momento, o Carrela. O que foi na Dauk, o que foi na Dauk, o que foi na Dauk se tornou a economia mundial, mas temos esforços para que a indústria defenda, que a indústria faz parte do problema, a indústria faz parte da solução, e a indústria não é muito contente, que o evento é bom, agora acontece, acontece, e a Dauk vai renovar, e a discussão de vida constitutiva, que o papel da indústria continua na parte. E a companhia, a companhia, a carrega que avança, demonstra, que a indústria é importante para a economia mundial. Nós estamos começando o plano. Basicamente, nós estamos estudando o plano. Depois, nós estamos abutando o plano de material logístico, no plano de parte técnico e engenheiro. Nós esperamos que nós descobrimos o projeto. Nós estamos em dia para a Timor-Leste. Antes, a empresa INI, Hala ou na serviço, a motocogoverno Timor-Leste, desde Tinarim, em Ruação Noi Sinida, a empresa, nem a participação, a maioria, e a área de exploração de gás no mina. Rohim Adia, Agostinho Falutai, ZMN.